Seja bem-vindo a matriz de transmissão do maior campeonato interplanetário de guerra de robôs, MASSUOR! Depois de nossa expansão para o baluarte áureo, prometemos para vocês uma batalha de robôs como nunca, antes transmitida em nenhum setor da galáxia. Trazemos competidores da Rota do Perfume, todos os espelhos, tendo o setor mais de 1 ano da galáxia. Expansão Mercurial. Todos com seus melhores guerreiros, diretamente de Pergamum, trazemos Enzo Valentino, para falar sobre o representante da Rota do Perfume, o grandioso Xucar! Opa! Primeiramente, prazer gigantesco, eu ia agradecer a matriz pelo convite e trazer informações sobre o nosso glorioso MASSUORS, as maquininhas, as amigas sendo humilhadas, é isso? Não poderia ser? Também não, porque humilhado é com H. Enfim, vamos lá, na transação de hoje a gente está aqui para falar sobre o Xucar. Quem? Xucar, ele. Quem? O maior puto da galáxia. O Xucar, aquele, aquela fera, diferenciado para se dizer o mínimo. Você olha, fala, cabelinho de tigela. Pô, não é o cara que vai me amassar, mas é sim, é o cara que vai te amassar. Ele tem 15 vitórias consecutivas, já deixou a sua marca na Rota do Perfume, destruiu toda a rapaziada. O bicho é quente. O bicho é quente demais, ele é absoluto. Mas é claro que a gente não vai esquecer também das pérolas dele participando do campeonato em todos os espelhos, óbvio. Teve a participação surpresa da Hecatombe, né? Que fez de tudo, a Hecatombe fez de tudo para destruir o nosso show. Bom, mas e aí? Será que o Xucar continua invicto? Não sei, parece que tem uma engenheira que consegue tirar esse título dele. E inclusive com uma facilidade, hein? Inclusive com uma facilidade, enfim. Olha aí, Juca, fica ligado. Bom, agradecer mais uma vez então aí a Matriz pela oportunidade, ó. Não deixa de encontrar a nossa transmissão, não. E se você chegou aqui, já deixa a salve para ficar sabendo de absolutamente tudo. Desde a escalação, os participantes até o placar. E óbvio, para você ficar sabendo tudo sobre o nosso destaque, a nossa perfeição das galáxias. O Juca, fechou? Então é isso, aqui é Ezo Valentino. Um grande abraço a todos e até a próxima!